Música Música Ela me falou que quer rave, que quer jodil, sim Eu falei bebê, tomo uma balinha, hoje o comandante tá cheinho de gatinha Ela me falou amiga minha, bebida, bebida, bebida Eu falei bebê, tomo uma balinha, hoje o comandante tá cheinho de gatinha Esse menino magra é um perigo, magra e seu é um perigo Viva esse pode, simpode Viva esse pode A novinha tá jogando, viva esse pode Viva esse pode, simpode A novinha tá jogando Abel, Abel, Netinho, é Música Que lindo Música 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 Música